Olha para a esquerda! A esquerda é do outro lado! Não! Também a esquerda é deste lado! Não é deste! Este é que é o lado certo! Hã? Não estou a perceber! Olá Youtube! Então essa sou está à prova de fogo! Bem, eu vos vim falar sobre livros escolares! Ei! E não começa já a pensar... Livros escolares, ganda seca... Este gajo quer saber da escola! Não! Não é bis! Quer saber da escola, mas... Não é o caso aqui para o vídeo! Eu vim definir os livros escolares em 4 pontos essenciais que os distinguem logo dos outros livros todos! Primeiro ponto! As ofertas! Todos os livros escolares trazem pelo menos uma ou mais ofertas! Por exemplo, os de física ou química trazem a oferta de tabela periódica e também trazem a oferta de caderno de laboratório como está aqui o exemplo! Segundo ponto! Livros que nunca utilizámos! Bem, se vocês têm algum livro em casa que nunca utilizaram e não sabem porquê que o têm é porque é um livro escolar! Por exemplo, o livro de educação física serve para quê? Para termos! Para dizer que termos! Porque as aulas a maioria são práticas! E depois usar o livro de educação física nunca! Ah! Só uma vez para estudarem para um mini teste! E mesmo assim o estudo deve ter sido aí 10 minutos! Nem tanto! Portanto, a utilização é quase nula! Ou mesmo nula! Logo, se é nula é um livro escolar! Terceiro ponto! As divisões! Bem, se tem algum livro em casa diz 1ª parte, 2ª parte, 34ª parte, 46ª parte é porque é um livro escolar! A maior parte deles vem divididos em partes para distinguir uma parte da matéria da outra e também para não fazer pesar nas costas acho eu, não sei! Pelo menos, veja isso mais útil do que não vir um livro só com tudo para o pessoal ali nunca esquecer de ler a casa deve ser bocado das costas! Por acaso, até sofro das coisas, até faz bem! Bem, por exemplo, os de Biologia todos os anos vêm divididos em 2 partes 2ª parte, que é a parte da Geologia 1ª parte, que é a de Biologia ou vice-versa Portanto, se procurarem um livro, mas se encontrar uma parte é um livro escolar, por isso tenho que ir à procura da 2ª, se o quiser é completo! 4ª parte 4ª parte, os erros Se abrir um livro na parte final e se encontrar algum erro é porque é um livro escolar Estou a dizer isso porque normalmente as soluções vêm sempre com erros não sei porque isso, o livro é verificado isso é feito com pessoas que sabem deve ser para ver se o pessoal está atento então ver se o pessoal está atento descobrir a solução fazer corretamente aquele gajo tem pinta para isto só pode ser isso por exemplo exercício 4 calcule a massa da amostra e depois lá está em newtons por exemplo ó faça a seguinte a seguinte conta 2 mais 2 é igual a e nas soluções 5 e depois nós pensamos 2 mais 2 4 4 e o livro caiu mas é só 4 a conta dá só 4 né? o livro caiu e pronto! esta é a melhor maneira de definir um livro escolar em 4 pontos mas acho que me estou a esquecer de qualquer coisa deixa lá pensar então um livro escolar leva-se para a escola para... ah exatamente ter um livro escolar é característico para os alunos para aprender as matérias na escola como é que eu me estava a esquecer disto? é até... é o ponto mais essencial do livro é isto aí como é que eu me estava a esquecer? esta falta de atenção é imperdoável isto vai ter que ser ratificado vai ter que ser ratificado e depois desta brilhante conclusão é que chega ao fim do vídeo bem espero que tenham gostado comenta aí embaixo se tiver alguma coisa a dizer e muita saúde muitos beijinhos e dois reboçados de caramelo porque se for com o terceiro pode ficar com o risco de ter diabetes fica bem é mas porque é que eu disse reboçado de caramelo? eu nem sei se há reboçados de caramelo eu nem sei se fazem diabetes podem não ter açúcar não faz sentido estas coisas não fazem sentido estou para aqui dizer isto à frente da câmara e não faz sentido isto assim não pode continuar vai ter que ser ratificado